Carta de Deus Você já pensou em receber uma carta de Deus? Se Deus lhe escrevesse, o que será que Ele teria para lhe dizer? Talvez a carta começasse assim. Olá, como você acordou esta manhã? Eu observei e esperei, pensando que você falaria comigo, mesmo que fossem apenas umas poucas palavras, para saber minha opinião sobre alguma coisa, ou me agradecendo por algo de bom que lhe aconteceu ontem. Mas eu notei que você estava muito ocupado, tentando encontrar uma roupa que ficasse bem em você para ir ao trabalho. Então eu esperei outra vez. Quando você correu pela casa de um lado para outro, já arrumado para sair, eu estava lá. Seriam certamente poucos minutos para você dizer alô, mas você estava realmente muito ocupado. Você se deu conta de que tinha que esperar alguns minutos, e os gastou sentado em uma cadeira fazendo nada. Estava apenas sentado. Então, eu vi que você se levantou rapidamente, e eu pensei que você queria falar comigo. Mas você correu ao telefone e ligou para um amigo, a fim de contar-lhe as últimas novidades. Eu vi quando você foi para o trabalho, e eu esperei pacientemente o dia inteiro. Com todas as suas atividades, eu achei que você estaria realmente muito ocupado para dizer alguma coisa. Notei que antes do almoço, enquanto esperava a refeição, você olhou ao redor. Mas não foi desta vez. Talvez se sentisse um pouco sem jeito, ou com vergonha de falar comigo em público. Vi quando você observou alguns de seus amigos fazendo uma breve oração antes do almoço. Mas você não teve coragem. Tudo bem, o dia ainda não havia acabado, e eu tinha esperança de que você falasse comigo hoje. Você foi para casa, e parecia que tinha muitas coisas a fazer. Depois que terminou algumas delas, ligou a televisão, e gastou bastante tempo na frente dela, curtindo a programação. Eu esperei pacientemente outra vez, enquanto você jantava. E mais uma vez você não falou comigo. Enfim, chegou a hora de ir para a cama. Chegou a hora de dormir. Pensei que naquele momento você se lembraria de mim, ao menos para agradecer pelo dia que passou. Mas você devia estar muito cansado. Depois que disse boa noite para sua família, pulou na cama, e dormiu rapidamente. Tudo bem, talvez você não soubesse que eu estou sempre ao seu lado. Mas eu tenho muita paciência. Muito mais do que você possa imaginar. Desejo ensiná-lo como ser paciente com as outras pessoas, e como ser bom. Eu o amo tanto que espero todos os dias um sinal seu. Um simples gesto. Uma curta oração. Um pensamento de agradecimento. Sabe, meu filho. É muito difícil manter uma conversa sozinho. Um monólogo. O bom mesmo, é dialogar. Mas infelizmente você não se lembra de mim. Bem, amanhã você vai se levantar outra vez para um novo dia. E mais uma vez eu estarei esperando, talvez em vão. Mas com muito amor para você. Desejando que você possa me dar alguma atenção. Um pouco do seu tempo. Tenha um bom dia. Seu amigo, sempre presente. Deus. Talvez essa suposta carta nada tenha a ver com você. Pois você sempre se lembra de falar com Deus. Mas se alguma coisa lhe chamou atenção. Lembre-se de que no mínimo, você deve gratidão a Deus pela vida. Pelo fato de você estar respirando neste exato momento. Por estar com saúde. Por poder ouvir. Falar. Andar. Enfim, agradeça a Deus por ter lhe permitido existir. Pense nisso. Carta de Deus Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso.